Ah, meu amigo, você vai ver agora, o próprio pai, olha, olha só, Rafael Silva já tá aqui comigo? Sim. Olha, o próprio pai, ele chamou a polícia depois que encontrou drogas com o menor lá em Poço de Caldas. Pensa num pai, o senhor tem que tirar o chapéu pro senhor, tem que tirar o chapéu pro senhor. O senhor é um espetáculo de pai, porque nós estamos cansados de vir aqui, Rafael, pai, mãe e filhos juntos vendendo drogas. Esse pai aí falou, eu vou sofrer, eu vou berrar, porque um pai jamais quer um trem desse. O pai que é o filho ali junto, feliz, trabalhando, estudando, agora esse pai com o coração dilacerado, ele chamou a polícia, Rafael. Chamou, viu, Ademir? Olha, segundo informações da polícia, esse homem tem 52 anos. Pros policiais, ele disse que entrou no quarto do filho, que tem 17. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma mochila. Dentro dessa mochila, Ademir, só pra você ter uma ideia, estavam aí 59 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, um celular, uma toca ninja, além disso, 115 reais em dinheiro. O homem não pensou duas vezes, ele chamou a polícia para o próprio filho, que tem 17 anos. O menor foi levado junto com o responsável pra delegacia e o material foi apreendido. Isso foi na cidade de Poços de Caldas, viu, Ademir? Foi lá em Poços de Caldas, Rafael? Olha, eu vou dizer pra você, meu companheiro, tem dia que os negócios vão encaixando. Desde a hora que a gente abriu o jornal até agora. É só coisas que realmente acontecem. Por isso que eu digo, a vida real é essa. Aqui, Rafael, não tem um roteiro que a gente monta no começo do programa. Ah, vai ficar tudo bonzinho. Vai ser igual novela, né? O bandido vai morrer e o mocinho vai viver. Não, aqui, infelizmente, a realidade é outra, não é isso, Rafael? É, o que a gente queria que se comparasse à novela é que tudo tivesse um final feliz, né, Ademir? Que a gente pudesse falar que tudo deu certo, que tudo teve um final feliz. Mas, infelizmente, o que a gente vê é bem diferente. Olha que ponto. Um pai, eu imagino a dor desse pai em ter que chamar a polícia pro próprio filho. Sabendo que, a partir de agora, o filho tem uma passagem policial, um registro policial pro resto da vida. Sabendo que o filho poderia ficar apreendido, né, ser enviado pra um centro socioeducativo. Deve doer. Deve doer muito pra um pai fazer isso. Mas isso também é significado de amor. Quando a gente ama, a gente cuida. A gente quer que ele aprenda a ser gente. E eu acho que é isso que motivou esse pai a chamar a polícia pro próprio filho, né, Ademir? É, é isso mesmo, Rafael Silva. Você tá vendo?